Oi, oi, amores! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, iniciando mais um vídeo aqui para o nosso canal. E hoje a gente vai bater um papo sobre os campos e áreas de atuação aí da enfermagem, do enfermeiro, da enfermeira. Então vim compartilhar algumas áreas principais aí com vocês. Lembrando que se eu não comentar de alguma área que vocês têm interesse em conhecer mais, se aprofundar, deixa aqui embaixo que eu vou trazer para vocês, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês gostem. A enfermagem é uma profissão essencial e nós sabemos disso. E temos aí várias opções de campos de trabalho. Então a gente vai conversar um pouquinho disso. Se você já gosta de vídeo assim, já deixa o seu like, se inscreve no canal e bora junto comigo. Então a primeira área que eu quero compartilhar com vocês, eu acho que é a área mais conhecida, é a área hospitalar. O enfermeiro, ele dentro do hospital tem um papel essencial, fundamental, muito importante, onde ele vai fazer aferições de sinais vitais, vai fazer todo o acompanhamento daquele paciente, do quadro do paciente, na rotina dele, todo dia ali, né, ele vai acompanhar esse paciente junto ao médico. E junto ao médico, ele também vai criar esse plano de cuidados. Então, quando a gente fala de enfermagem, a gente não está falando de um trabalho isolado. A gente trabalha em conjunto com uma equipe multidisciplinar. Então a gente tem apoio de físio, apoio de médico, enfim, de outros profissionais da saúde, o técnico, o auxiliar. E como todos ali, o enfermeiro, ele tem esse papel crucial nos cuidados desse paciente. E é legal ressaltar pra vocês que mesmo dentro da área hospitalar, o enfermeiro, ele pode se especializar, se aprofundar em um assunto, né, então ele pode se especializar na área da UTI, em emergência, ecologia e diversas outras áreas. Então a gente tem um leque bem grande de trabalho. Já a enfermagem na área da saúde comunitária, o enfermeiro, ele vai ter o principal papel ali na promoção da saúde da população, prevenção de doença, e aí esse enfermeiro vai atualizar ali em campanhas de prevenção, campanhas de vacinação. Então ele vai correr ali atrás dessa população, né, fazendo campanhas, chamando a população pra próximo dessas unidades básicas de saúde, que são as famosas UBSs. Então sim, tem esses profissionais que trabalham nas UBSs, que fazem essas promoções, prevenções, e correm ali atrás pra que essa população, ela tenha acesso, né, aos cuidados de saúde básicos. E que elas saibam se cuidar, né, tem muita coisa que a gente consegue prevenir, muitas doenças que são preveníveis. Então é bem importante essa parte da promoção, acho que é o passo inicial que a gente precisa dentro da área da saúde, porque assim a gente evita superlotações, as pessoas entendem mais, né, de qual que é a doença dela, como que elas podem se cuidar. Então esse papel é show de bola. Sem falar que quem trabalha, né, nessa rede, né, de unidade básica de saúde, fazem também visitas domiciliares. Então tem um contato mais próximo ainda com esse paciente, com a família desse paciente, com a rede, com a moradia. Então ele entende a fundo o cotidiano pra atender todas as suas necessidades e levar aquele paciente o que ele precisa. E uma área que eu sou suspeita, que eu sou apaixonada, é a enfermagem pediátrica. A enfermagem pediátrica, ela é especializada em cuidar das crianças até a fase da adolescência. Então ele trabalha tanto num hospital quanto numa clínica, diversas opções, tá? Então ele é especializado em levar todos os cuidados, tanto físicos quanto emocionais, pra esse paciente atender as suas necessidades e ele é especializado nisso. É uma área muito bacana, né, eu acho que era o meu sonho, assim, quando eu entrei dentro da enfermagem, depois quando a gente vai pra estágio, a gente vê, né, que não é tudo como a gente sonha, como a gente às vezes acha que é, mas assim, é uma área incrível. Cuidar de criança é algo extremamente grandioso, cuidar desses pequeninos tão frágeis, tão inocentes. E é uma ala mágica, né, vamos dizer assim, porque eles acreditam tudo no mundo lúdico. Então a borboletinha que vai pousar e vai pegar ali o sangue, então é muito bacana essa área. E eu valorizo demais, né, dessa área que a gente tá falando, tanto quanto as outras também, que devem ser valorizadas. Mas é uma paixão minha, mas que conforme foi passando os estágios, eu me reconheci mais ainda em outra que eu ainda vou falar pra vocês. Ainda nesse contexto, né, de paixão, de primeiro amor, a gente vai falar sobre a enfermagem obstétrica. E ela, sim, que me pegou de jeito nos meus estágios. Eu ainda não cheguei a estagiar ainda dentro desse campo de atuação, nesse setor. Mas, assim, foi uma migração da pediatria pra obstetrícia. Porque, gente, eu me identifiquei demais no assunto, no conteúdo, eu gostei muito. Vamos ver na hora da prática. Mas, assim, a enfermagem obstétrica, ela é especializada no cuidado dessa gestante desde o seu pré-natal. Então, é um cuidado bem importante, bem necessário. Essas enfermeiras, elas atendem essa gestante tanto antes, né, no pré-natal, durante o seu parto e durante o pós-parto. Então, é uma área bem grande, né, que tem muito trabalho pra ser feito. Um trabalho muito bacana, de um nascimento, da vida. Então, é algo que me encanta aos olhos. Eu gosto muito dessa área. E é lógico que essa enfermeira, esse enfermeiro vai garantir tanto a saúde dessa mãezinha, quanto a saúde do bebezinho que tá por vir. Então, é uma área magnífica. Aí, nós vamos para o quinto tópico, que é a enfermagem geriátrica. A enfermagem geriátrica já é voltada pro cuidado dos idosos. E o enfermeiro, dentro dessa área, ele vai trazer qualidade de vida pros seus pacientes, tanto psicológica, física e emocional. Fazer esse acompanhamento junto com a família. Vai se especializar ali nas doenças crônicas, que é muito importante quando a gente fala de idoso, quando a gente fala de enfermagem geriátrica. E esses profissionais vão tanto atender em clínicas, hospitais, lares, tanto a domicílio também. Então, também é uma área bem ampla, né, com bastante atuação aí voltada aos idosos. E quando a gente tá falando de área geriátrica, a gente tem o trabalho fundamental de uma equipe multidisciplinar pra oferecer um tratamento mais abrangente, mais extenso, mais completo pra esse paciente. Então, nessa área, né, tanto quanto as outras, é muito importante a comunicação, o trabalho entre essa equipe eficaz, pra que a gente consiga trazer qualidade de vida pra esse idoso na sua fase final. Então, é uma área bem especial, né, cuidar. Vocês veem que a enfermagem, ela cuida desde o início da vida até o final, pra você ver como é essencial esse nosso papel. E a última área que eu trouxe pra vocês é o enfermeiro na saúde mental, que vai cuidar aí das pessoas que têm transtornos mentais, transtornos emocionais. O enfermeiro vai ajudar tanto no apoio, né, medicamentoso, quanto na sua terapia, no acampanhamento multidisciplinar, como eu falei pra vocês, quando a gente fala, né, da saúde mental, do geriátrico, tudo, gente, abrange a equipe multidisciplinar, tá bom? Principalmente nessas áreas que a gente aí tem que ter o suporte maior. E você que ficou aí junto comigo até aqui, comenta aqui embaixo qual que é a área que você mais gosta, que você é apaixonado assim como eu, ou se você ainda não sabe pra que área que você vai, ainda tá tomando o seu caminho, não fique preocupado. A enfermagem é uma profissão com diversas áreas aí te esperando, diversas especializações, e eu tenho certeza que você vai se identificar no seu caminho, na sua trajetória. Se você gostou desse vídeo, mais uma vez, não esquece, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, e deixa aqui embaixo, se eu não deixei, não comentei aqui nesse vídeo, sobre a área do seu sonho, sobre a área que você quer atuar, que eu trago com mais detalhes aqui pra vocês, tá bom? A enfermagem, ela é fundamental, como eu falei, desde o inicinho da vida, até o final da vida, durante a vida. Então, nós sempre teremos trabalho, nós sempre teremos serviço pra fazer e cuidar dos nossos pacientes, principalmente. Seja cada um a sua função. Então, é isso. Um beijão e até o próximo vídeo.